Se eu fosse começar a investir em ações do zero sem saber nada, mas aplicando com responsabilidade e segurança, eu começaria assim. O primeiro passo é você ter conta numa boa corretora, que eventualmente você já até usa para a sua reserva de emergência ou para investimentos de renda fixa. Isso é fundamental antes de ir para o mundo das ações. Ah, eu sou o César Ita do EconoIC, e aqui a gente só fala de investimento seguro, isso já merece seu like, né? O segundo passo é sempre lembrar que investir é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ou seja, o ganho é uma consequência de investir em empresas focadas na sua saúde financeira, que consequentemente terão melhores resultados e maiores lucros que vão ser distribuídos em forma de proveitos. Você que tem uma ação é dono de um pedacinho da empresa e por isso tem direito à sua parte no lucro tal do dividendo. Mas tem que estudar bastante, porque cada empresa é uma empresa. Então essa não é uma indicação de investimento para você só dar Ctrl-C, Ctrl-V. Mas um exemplo desse é a ação da Itaúsa, que é bem tradicional de distribuir dividendos trimestralmente sem deixar de priorizar a sua saúde financeira, o que gera bons resultados. Terceiro passo é você que vai me dizer, comenta assim, começar do zero em ações, começar do zero em FIIs, em CDB, eu vou fazer um vídeo do investimento mais comentado.